Ai, maldito algoritmo. O que você falou, calorinha? O que, pai? Esse Instagram aqui. Essa merda, esse algoritmo que eu não aguento mais. Você tá maluca, garota? Que falta de respeito é essa? O que foi? Lava essa sua boca pra falar do algoritmo, garota. Que isso? Pai, ele fica mostrando mesmo anúncio de absorvente toda hora. Ele deve ter as razões dele, minha filha. Você acha que o algoritmo faz alguma coisa em vão? Minha filha, você sabe como é que o papai conheceu a mamãe? Graças a ele. Sabe por que a sua mãe resolveu engravidar de você, ô miséria? Porque ela ficou recebendo dele na timeline um monte de foto das amigas dela grávidas, um monte de coisa de criança. Forrest Puppers. Sabe como que o pau do seu pai levantou na noite que você foi feita, Caroline? Não, nem quero saber. Foi o dia que sua mãe veio pra cima de mim, uma quinta-feira, toda desesperada, parecia uma ariranha. Queria foder de qualquer jeito, já veio devorando papai. Mas nada, o papai tinha tomado já uma cerveja, não conseguia gabaritar. Nem com aquela linguada marota que ela dá no cu de papai, aquilo também não deu e sempre funciona. Fui pro computador pra distrair a cabeça. Ele, ele me mandou um vídeo de um anal com uma idosa, bujudinha, no pau do teu pai. Pum! Na mesma hora, nem sabia que gostava disso. Mas ele sabe, minha filha, ele sabe de tudo. Ele está aqui pra nos olhar, pra nos nutrir. É o que que tá acontecendo aqui? O quê? Tua filha blasfemando contra ele. Tá maluca, Caroline? Eu não tô te criando pra isso não, viu? Ai, meu Deus. Eu não sei mais o que é que eu faço com você. Você não sabe que ele ouve tudo, Caroline? Você quer que ele acabe com a vida da gente, hein? Como fez com a vida de Márcia? Gente, mas a Márcia não era viciada em pó. E quem botou pó na vida de sua tia? Ela pegava o celular aqui, ó, toda vez que eu olhava e ia pro banheiro da pizzaria Guanabara. O algoritmo matou sua tia. Tudo isso por quê? Vou fazer um detox, postar assim de vez em quando. Ele não perdoa esse tipo de coisa. Gente, mas vocês têm que denunciar isso. Denunciar? E como a gente vai sobreviver? A Márcia vai manter esse padrão de vida aqui que você tem? Tá me zoando, né? Vocês vendem empadinha. Na internet. A gente só assa empada. Quem vende é ele. Quem une as pessoas que querem empada. Quem empada querem pessoas é ele. Ele que faz esse link. Ele que nos dá o like, que nos sustenta, que nos dá o follow de cada dia, menina. Desculpa. Pra gente, não. Pra ele. Vá lá pegar pra se desculpar agora. Vá se... Mas a culpa é sua, que tá dando pra ler jornal na frente da menina. Eu vi você assinando cubos de livros agora. Que boa minha bateria, né? Que até você fez a dancinha de ali. Segue na boa história. Você é verdade. Que eu sou verdade. Que eu sou verdade. Depois a gente conversa. Que isso não se repita, viu? Agorítimo nosso que está nos céus. Certificado seja o teu like. Venha a nós o teu comentário. Seja feito o teu viralizamento. Deu match. Funcionou. Obrigada. Obrigada. Filha. 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 O papai teve uma visão. Tava aqui no Instagram. Ele... Ele falou comigo, minha filha. Ele falou. A gente tem que ir lá. Tirar tudo. Tem na poupança. Nós vamos comprar um... Um aspirador robô. Um aspirador robô. Olha que maravilha, minha filha. Ele bate nos cantinhos e ele mapeia a área. Encore. Olha aqui. Isso aqui, isso é vivo, não é? É tecnologia, garota.